Música Nós vamos começar, não é? E hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, Caracteres do Verdadeiro Profeta, o item 9. Então vamos à leitura. Caracteres do Verdadeiro Profeta Desconfiai dos Falsos Profetas Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como messias. É contra estes impostores que é preciso se manter em guarda e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Eis os seus sinais. Não se confie ao comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigí-lo. Crede, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estáis certos de que ele não confia às missões importantes, senão àqueles que sabem, capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem muito fraco para descarregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque se não são superiores ao meio no qual devem agir, sua ação será nula. Isto posto, concluí que o verdadeiro missionário de Deus devem justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadoras de suas obras. Tirai ainda esta consequência. Se ele está, por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, ou do personagem sob o nome da qual se abriga, não é senão um historião de baixa categoria que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam, eles mesmos, como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo, fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Tem-se vistos esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpesas. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego. É que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus, se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes. Aí está a questão. Olhai, pescutai seus pensamentos e seus atos e reconhecereis que lhe faltam, além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo. A humildade e a caridade ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há neste momento em diferentes países vários pretensos cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Tende, por certo, que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podês disso estar certos. Erasto, Paris, 1862. Então, meus irmãos e irmãs, vamos começar o nosso estudo e conosco nesta noite para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo os amigos Herbert Gontijo e Walter Weiss. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Bom, gente, boa noite a todos, todos que se dispuseram a sair das suas casas e vir até aqui para essa reflexão, né, tanto encarnados quanto desencarnados, a equipe da casa, ao nosso amigo Walter que vai participar conosco do estudo, né, e hoje vamos falar sobre os falsos profetas ou os caracteres do verdadeiro profeta. O que é um profeta, então? Lembrando que todos esses estudos são, né, reflexões. Refletimos sobre as parábolas de Jesus, sobre o nosso histórico de crescimento, né, evolução espiritual, à luz dos espíritos superiores. O que é um profeta? A palavra profeta muito dita na Bíblia, né, naquela época profeta era uma pessoa que tinha um dom de ensinar, de trazer o caminho da evolução. e já existiram vários profetas, o maior de todos, o único supremo profeta, Jesus de Nazaré, o Cristo, né, vivo. Ele, sim, na sua perfeição diante de nós, trouxe o caminho, a verdade e a vida nas entrelinhas de suas parábolas, de seus ensinamentos. Depois do Cristo, vários outros seguiram o caminho de facilitar para nós o entendimento sobre evolução. E hoje, quem são os profetas? Vou além, hoje nós precisamos de profetas? visualizem alguém que seja hoje um profeta encarnado na nossa existência, seja no Brasil, seja no mundo, é um ser humano. E se era um ser humano, tem falhas, está ainda em evolução. Aprendemos com ele, aprendemos nas suas experiências, no seu ponto de vista, traz elementos importantes para a nossa caminhada. Mas hoje estamos num nível de transição, de encontro com o nosso espírito, de encontro com o Cristo que vive dentro de nós, em que temos a autonomia de evoluir. não necessitando de um profeta, de alguém para dizer o que fazer, o que não fazer. Nós já temos condições de aprofundar no autoconhecimento. A nossa bagagem de outras encarnações até o ponto de hoje, os ensinamentos da doutrina espírita e, acima de tudo, as provas que a vida traz. São os maiores elementos que temos para seguir o caminho da evolução. É lógico, escutar, dialogar, uma palestra, um livro, um ensinamento, isso auxilia a clarear a nossa jornada. Mas o propósito do Cristo para os próximos anos, os próximos séculos, é aquilo que já foi dito lá atrás. Conheça si mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Ou seja, descubra-se, entenda-se, visualize o ponto evolutivo em que você está. Quais são as suas mazelas, as suas deficiências, as suas imperfeições, as suas necessidades. Este é o ponto em que nós estamos. E agora, com esse leque de oportunidades, essa diversidade de ensinamentos que nos trazem elementos importantíssimos para a caminhada, a lei de causa e efeito, responde tudo o que acontece conosco. Olha, por que eu passo por isso? Por que aconteceu isso comigo ou com a minha família? Se você estuda a lei de causa e efeito na luz dos espíritos, vai suavizar a sua pergunta, vai clarear na sua resposta. você vai perceber que está tudo certo, você vai perceber que aconteceu e está acontecendo estas coisas, porque nós criamos aquilo no passado, estamos ajustando. Existe um profeta agora que vai nos aliviar mais do que a luz dos espíritos? se você ainda questiona mais algumas questões sobre as decisões da sua vida, qual caminho seguir está certo, o emprego, o relacionamento, a cidade, qualquer questão em que você se depara em uma escolha, estude a lei da diversidade e você vai ver que as oportunidades são maravilhosas e que você é o único responsável pelas suas escolhas, que é preciso analisar a ação e a reação das suas escolhas e seguir o seu caminho com a consciência tranquila, que é possível começar e mudar o caminho, que você tem livre arbítrio e o livre arbítrio de mão dada com a responsabilidade espiritual é um mecanismo de evolução, então olha voltando ao tema sobre profetas hoje nós temos em todos os credos religiosos em todas as casas nas esquinas na mesa familiar sempre alguém que pronuncia em nome do Cristo bem intencionados todos eles ou não mas é nosso dever criticar e julgar aquele que se pronuncia em nome do Cristo não basta somente analisar o que está sendo dito ou imposto faz parte está contido nas leis universais de causa e efeito da diversidade do amor da caridade da evolução se condiz bem aventurado é aquela fala se não condiz basta ter paciência e misericórdia ele ainda é um ser humano que está em evolução e a partir do momento em que nós começamos a aprender igual cada um de nós está aqui já caminhando descobrindo os internautas também nós começamos a ser pequenos profetas nos meios em que vivemos aí é necessário ter cuidado né porque na questão profeta e aprendiz quando você é o aprendiz a responsabilidade é menor você vai escutar vai analisar vai criar a sua concepção sobre o que está sendo dito e vai formar a sua caminhada formar o seu entendimento trilhar o seu caminho a responsabilidade é sua mas quando nós começamos a profetizar para o nosso próximo aí temos que ter muito cuidado porque às vezes a gente acredita em alguma coisa que não condiz com o ensinamento do Cristo e quer unir uma coisa com a outra e não é condizente talvez no fundo você tenha um interesse pessoal tenha uma meta pessoal e muitos manipulam os ensinamentos do Cristo de acordo com seu interesse pessoal para progredir e arrastam multidões basta olhar para o que está à nossa frente e vai descobrir isso então é muito importante para quem está aprendendo analisar criticar 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 não é ofender não é julgar mas criar críticas construtivas sobre o que está sendo exposto fácil qual é o seu parâmetro básico qual é o seu parâmetro de crítica o evangelho de Jesus o evangelho segundo o espiritismo as leis que regem a nossa evolução por isso é importante estudar para que tenhamos parâmetros para analisar todas as informações que chegam até nós agora começamos a aprender começamos a ensinar também é uma lei universal não é quem já tem algum tempo que estuda os ensinamentos à luz dos espíritos que nunca conversou com outra pessoa levando uma palavra de conforto falando não preocupe existe vida após a morte existe reencarnação tudo vai passar nada é para sempre todos nós fazemos isso porque queremos ver o outro bem e quanto mais estudamos mais avançamos em querer ajudar o próximo isso é necessário mas tenhamos cuidado para que nenhum resquício do nosso interesse pessoal esteja nas entrelinhas daquele ensinamento daquele auxílio porque se você hoje estuda um texto escuta uma palestra lê um livro adquire um aprendizado elevado amanhã você é um profeta daquilo que você aprendeu se consagra o aprendizado absorver a informação mudar o interno e ajudar o próximo naquilo que você aprendeu então nós estamos hoje sendo aprendizes e sendo profetas não sejamos falsos profetas vamos ensinar para o nosso próximo que caminha do nosso lado que ele é capaz que ele é dono do destino dele que o que acontece com ele hoje foi ele mesmo que procurou sem conhecimento sem entendimento mas ele plantou o que hoje está colhendo e só através do amor só através do aperfeiçoamento que ele vai conseguir transpor essas barreiras não é mesmo Walter passando a palavra para ele boa noite gente meu nome é Walter eu frequento o centro Jona Dark para quem não conhece fica na rua Salinas 135 na Vila Cruzeira é com muita gratidão que estou aqui hoje ao lado do meu amigo Hewlett e agradecendo a diretoria da casa por ter me convidado por participar hoje aqui esta noite para mais uma aprendizada porque toda oportunidade é única né e eu costumo dizer que esta não volta mais então a gente tem que aproveitar cada oportunidade que aparece para a gente então é de coração que eu agradeço e agradeço a vocês também por estarem aqui para a gente aprender um pouquinho mais e eu espero que ao sair daqui vocês tenham saído bem melhor do que adentraram com uma pequena que seja uma palavra de aprendizado como diz o nosso companheiro Albert sobre os caracteres de um bom profeta né aqui na pergunta 622 do livro dos espíritos Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei os espíritos respondem sim certamente em todos os tempos homens receberam essa missão são espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar então como diz o nosso companheiro aqui o Everton que há entre nós bons profetas e há também entre nós falsos profetas e a gente tem que ter cuidado como foi falado na leitura para que a gente não possa seguir os falsos profetas falsos profetas falsos profetas ainda existe muito no meio de nós talvez por ser um planeta de prova e expiação que agora está em transição essa transição muitos falam que leva mil anos outros falam que vai levar menos tempos mas essa transição por tudo que está acontecendo ela já está acontecendo essa transição não é de um dia para o outro não sei quanto tempo vai levar se é mil anos oitocentos quinhentos mas ela já está dando quando Jesus foi perguntado qual seria os sinais dos finais dos tempos ele respondeu quando você vê sinais de guerra terremotos vulcões onde você vê um pai matando um filho um filho matando um pai e a gente está vendo isso então a partir de agora os falsos profetas irão se aproveitar dessas coisas que estão acontecendo na transição porque a correia está apertando porque o planeta terra irá passar de prova e expiação ou de expiação e prova para um planeta de regeneração aonde aqueles que não quiser seguir e ficar aqui nesse plano de regeneração ele será tirado então é a última oportunidade para aqueles que estão nessa transição estão chegando espíritos e saindo espíritos então essa transição de trânsito vocês podem ver que está acontecendo e chegam espíritos bem diferentes espíritos já mais superiores no meio de nós espíritos que ainda estão arreigados num mal muito grande ainda talvez para esses que estão arreigados nesses maus é que talvez seja talvez uma das últimas chances para eles ficar aqui nesse planeta que será o planeta de regeneração os falsos profetas a gente pode até citar alguns muitos dos líderes de seitas religiões às vezes até fizeram que muitos daqueles que eram seus seguidores até se suicidaram falando que ganharam um pedacinho no céu esse realmente é um falso profeta ensina que se fizer tudo que ele pedisse o seu orgulho é tão grande que ele ganharia um pedacinho no céu e a gente sabe que o céu é um estado de consciência e a gente só recebe o céu através da gente mesmo ainda tem hoje aqueles líderes que faz com que um homem marre em sua cintura um cinturão de bomba para explodir contra seus próprios irmãos falando que esse homem ganharia um pedaço do céu com dez mulheres virgens então esses são realmente os falsos profetas que ainda estão passando pela terra tivemos um desses só de profeta que fez muito mal a humanidade chamado ritter que hoje a gente sabe que seu acerto será muito grande talvez terá que fazer uma coisa muito boa para recompensar a humanidade por todo mal que foi feito então um falso profeta tem em todos os lugares em todas as horas em todas as seitas mas é pela fraqueza das pessoas que acontecem esses faltos profetas a mesma coisa daquela pessoa que cai em um golpe que às vezes a pessoa tem uma ganância tão grande que lhe é oferecido um bilhete premiado corrido e ela ainda se deixa comprar por que isso pela ganância da pessoa então se fala por que Deus deixa que esses saltos proceta atuam entre nós é simplesmente ainda pela ignorância das pessoas ignorância quando eu digo é que às vezes as pessoas não querem aprender aquilo que Jesus nos ensinou hoje dois mil e vinte e dois anos depois de Cristo ainda ainda não fazemos os seus ensinamentos por isso que há sempre entre nós os falsos profetas agora também temos os bons profetas vou citar aqui um exemplo de o nosso companheiro que é de outra seita mas talvez um dos médios de efeito físico e que trabalhou entre nós aqui pertinho que não é da doutrina espírita padre libério para quem já viu falar em padre libério ou tem fé em padre libério sabe que não é da doutrina espírita mas foi um bom profeta até hoje quem vai lá em Leandro Ferreira vê que as obras de padre libério aí por que que eu estou falando de um padre é porque em todas as seitas existem os bons profetas e os maus profetas em qualquer doutrina que você for em qualquer religião tem o bom e o mal em qualquer lugar que você sei que você vá no planeta terra sempre vai ser assim então temos também um bom profeta no nosso meio espírita que foi o Chico Xavier Chico Xavier dedicou uma vida inteira em prol dos seus irmãos fez mais de 400 livros intuído pela espiritualidade não recebeu um centavo sequer desses livros doou todo o dinheiro em prol dos irmãos mais carentes isso é um bom profeta porque o bom profeta fala aqui na pergunta 624 do livro dos espíritas qual o verdadeiro caráter qual o caráter do verdadeiro profeta o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus pode se reconhecê-lo por suas palavras por suas ações Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade então é assim que a gente deve a gente mesmo tem que olhar se as coisas que dizem para a gente se é coisas boas ou ruins se é aquele líder que a gente vai seguir se ele é uma pessoa boa pelas suas ações pelas suas palavras se estamos seguindo de um mentiroso eu não estou aqui criticando nenhuma religião em todas as religiões tem também as coisas boas e as coisas ruins eu vou falar aqui de uma pessoa mas não se alguém tiver aqui que é da doutrina dele que me perdoe não estou aqui o criticando por exemplo Edir Macedo Edir Macedo a gente sabe que ele faz com que os seus comandados faz com que faz a parte do dinheiro mas ali na sua doutrina existem muitas coisas boas apesar de tudo que ele faz na parte financeira essa semana mesmo eu descobri que na África ele fez conseguiu fazer um templo que cabe 8 mil pessoas aonde a maioria daquela parte da África não poderia ir onde os brancos estavam então ele conseguiu arregatar todas essas pessoas e fazer com que o branco respeitasse o negro e o negro passou a se sentir uma pessoa uma criatura humana então a gente vê que em todo lugar que vá tem o mal mas também tem o bom assim todas as doutrinas e tem aquele que às vezes não frequenta doutrina nenhuma e faz muito mais bem do que aqueles que frequentam a igreja porque Jesus mesmo disse nem todos aqueles que ficam senhor 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 entrarão no reino dos céus o que eu quis dizer com isso que não adianta você rezar dia e noite mas não fazer não praticar nenhuma ação boa às vezes você vai direto para o centro vai para a igreja ou vai para um templo qualquer que você frequente mas às vezes o seu vizinho está precisando de ajuda e você não está nem aí um parente seu da sua família está precisando de ajuda e você não quer nem saber mais disso então a gente tem que olhar que os caracteres de um verdadeiro profeta é fazer o bem é ser um bom pai quando você recebe a missão de ser um pai que você seja um bom pai quando você recebe a missão de ser uma mãe que você seja uma boa mãe isso é uma verdadeira e um verdadeiro profeta profeta não é só aquele que diz uma coisa que vai acontecer no futuro porque às vezes é dado a algum homem a conhecer as reis de Deus talvez até um pouco mais adiante mas ele tem que ter um grau de evolução bem grande porque a lei de Deus não pode sair da boca de um mentiroso então gente é por aí que a gente estou partilhando aqui hoje esse estudo com muita alegria e a gente pensa um pouco mais se estamos fazendo coisas boas ou que no final tudo é isso ou se estamos sendo os bons ou se estamos sendo os maus na missão que recebemos de nosso senhor jesus cristo ou coisas que a gente mesmo prometeu na reencarnação na gente no planejamento da reencarnação seríamos um bom pai ou seríamos uma boa mãe seria um bom irmão será que estamos fazendo então tudo isso a gente deve refletir refletir para ver se estamos no caminho certo tá bom vou passar de novo para o é bom gente sobre essa questão agora né dos profetas estarem mais ativos neste momento de transição o que seria este momento de transição né já vimos falar muito na transição planetária então é algo que vai sair de um ponto inferior para ir para um ponto mais sublime é uma transição de algo que melhora o planeta naturalmente vai passar por isso agora já pensaram que existe a transição individual de cada um que é também sair de um ponto inferior e chegar num ponto desejado a transição planetária ela se dará no aglomerado de transformações individuais quando um número significativo de pessoas se transformarem aí se consagra a transição planetária porque as leis físicas que regem o mundo existiram e existirão amanhã vai amanhecer inverno verão chuva frio terremotos tempestades sempre existiram e ainda existirão o que faz o planeta se transformar é como eu disse quando um número imenso significativo um percentual exemplar se transforme individualmente e as leis que regem a transição planetária são as mesmas leis que regem a transformação individual qual das duas é a mais importante agora neste momento para nós não é a nossa transformação a nossa transição individual e aí nós analisamos as leis os ensinamentos do Cristo as parábolas do Cristo no externo e Cristo pede agora nesse momento que a gente traga todos os ensinamentos que ele proporcionou para a nossa transição individual quais são os sinais da transformação quando houver terremotos quando houver tempestades dilúvios fome aí o que que a gente faz a gente fica esperando os fenômenos naturais acontecerem fica esperando as guerras acontecerem para falar assim olha está havendo a transição e esquecemos de analisar no nosso interno os terremotos que acontecem acontece terremoto dentro da gente nas nossas vidas as estruturas abalam temos fome o nosso espírito tem fome de esclarecimento de aprendizado de evolução temos sede existem tempestades dentro do nosso ser conflitos internos dúvidas indecisões inquietudes que nos atormentam nos aflinge os sinais da transição estão aí no mundo lá fora não no nosso mundo interno gritando dizendo assim é o momento da transição é o momento de você sair de um ponto e elevar-se a outro é necessário esforço senão o terremoto vai durar muito tempo as tempestades vão durar muito tempo mas a partir do momento que você se dispuser a sua transição a sua transformação as tempestades vão se dissipar os terremotos vão suavizar e você vai se encontrar uma outra questão interessante também dita e Jesus Cristo vai voltar vai eu tenho certeza que vai só que olhamos para o externo olhamos para o mundo esperando o menino nascer e pregar como pregava há dois mil anos atrás ou o Cristo vai nascer dentro do nosso coração e reinar no nosso mundo interno as leis que regem a amplitude terrena e universal e planetária são as mesmas leis que regem a nossa evolução a nossa busca não olhemos para o externo esperando fenômenos esperando fatos esperando sinais no externo os sinais já estão acontecendo dentro de nós Cristo já gesta dentro de nós através dos ensinamentos esclarecedores que os espíritos trazem para nós que nos confortam que nos dão confiança que nos dão entendimento que nos dão vontade de romper essas barreiras do egoísmo da vaidade do materialismo do individualismo e transformar transceder o espírito aonde estão os profetas nisso Jesus de Nazaré os textos as reflexões nas provas no aprendizado estão os que vão nos orientar é isso que Cristo pede neste momento conheça a si mesmo traga tudo que foi ensinado tudo que foi refletido desde o início da humanidade para o seu mundo acontece um terremoto do outro lado do mundo olha é sinal da transformação e acontece um terremoto na sua vida você nem percebe que é o momento de se transformar identificar isso é importante a luz do Cristo a luz dos espíritos na intuição dos nossos mentores que constantemente estão nos auxiliando a entender o que Cristo trouxe não é mesmo bom gente já está quase terminando então eu só gostaria de dizer para vocês que existe também os falsos profetas não só aqui no plano encarnado existe também os falsos profetas lá no mundo espiritual e que às vezes derrubam às vezes derrubam um centro espírita às vezes derrubam uma catequese derrubam às vezes em qualquer doutrina que eles entram ou em qualquer parte da vida da gente até mesmo na família eles intuem as pessoas a fazerem as coisas pegam o orgulho deles e podem até destruir muitos centros espíritas já terminaram por isso e podem fazer com que os membros daquela casa ficam em briga entre si eles podem atuar em uma família a ponto da família ficar totalmente separada então existem os falsos profetas também do outro lado se lá existem os bons espíritos a nos ajudarem com certeza são mais porque o bem prevalece em qualquer lugar ainda bem graças a Deus o bem sempre será maior em qualquer situação da nossa reencarnação então a gente tem que ter cuidado com esses falsos profetas também espirituais quando a gente vê que uma coisa está desandando demais é reunir a turma que aí frequenta e ver o que está acontecendo porque pode fazer com que se briguem entre si a ponto de terminar um templo um centro uma catequese então até mesmo uma família então gente é para a gente terminar não é isso Herbert a gente eu agradeço de coração mesmo a todos vocês que vieram aqui essa noite espero que eu e o meu companheiro aqui o Herbert tenha passado para vocês um pouco daquilo que a gente aprendeu e que vocês possam sair daqui melhor do que adentrar muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade